Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos viajar a Sra. H, Rap do Luffy, One Piece. Bora ver, né, velho? Um dos melhores protagonistas de todos os animes, se não for o melhor, né? E vamos ver como é que é a interpretação. Ele pediu pra agir. Vamos conhecer o canal também, né, galera? Play! Bom, eu sou o Gustavo, Grizzly, Carro. Segura o Carro. O Gustavo no Bitinho? Eu sou o muito bom. Gomogomomi, vem! Vem pro fight, vem pro fight. Crocodail, muito forte. Do Flamingo, mas aqui. Hum, hum. Eu sou o muito forte, mano, eu sou o muito forte. Gomogomomi, vem. Faz o bom... parte do... bonde do chapéu de palha. Chapéu de palha. Um hã... ... do bando do chapéu de palha. MugliWari. Tá tranquilo. Euo dos piratas é o meu sonho. Então pode vir. Eu escolacho você... Toro somos palestinos. Hum, hum. Mas eu não sou muito bom. Meu nome é Luffy. Eu acabei de chegar, vou salvar o... o... Eu vou salvar o Ace. Ele está muito forte, não é? Vou salvar o Ace! Palha Galera, é isso Caramba, ficou muito bom Gostei bastante da edição Quem acredita O Marcelo, né Ficou muito legal Mas achei muito legal Tem muito a evoluir, achei muito da hora A letra Espero que ele evolua Cada vez mais, ficou muito bom Muito obrigado pela sugestão de react Espero que tenham gostado Muito obrigado E é isso galera Espero que tenham gostado Não se esqueça aqui no canal De deixar o like e de compartilhar O link do vídeo original está na descrição Vão lá apoiar o canal dele também E é isso, tchau